Deixa o povo viver no respeito Se tu tá afim de brincar Brinca direito, não bota na agulha Bota na cinta se tu não sabe brincar Não brinca Deixa o povo viver no respeito Se tu tá afim de brincar Brinca direito, não bota na agulha Bota na cinta se tu não sabe brincar Não brinca Avisaram no alto do morro que ia ter uma ocupação Morador que é inocente, tá com o coração na mão A guerrilha estourou, ô doutor vou te falar A maioria é trabalhador, não pode generalizar Não pode humilhar o povo dessa favela Tem criancinha no meio da rua e a tiazinha na janela Gente descendo às cedo da manhã, especialmente para a jornada Cansado pra caraca, subindo de madrugada No final de semana tem churrasquinho no quintal Preste muita atenção porque um descuido é fatal Nosso funk é cultura, o deputado aprovou Deixa o baile rolar quem tá pedindo é o morador Deixa o povo viver no respeito Se tu tá afim de brincar Brinca direito, não bota na agulha Bota na cinta se tu não sabe brincar Não brinca Deixa o povo viver no respeito Se tu tá afim de brincar Brinca direito, não bota na agulha Bota na cinta se tu não sabe brincar Não brinca Não brinca Não brinca Anderson sabe é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?